Cara, eu sabia que o Backhand já tá aqui, velho. Agora tu não escapou, meu filho. Esse cara tá desesperado pra upar, mano. Eu acho que o Backhand vai tá aqui, ó. Quer ver? Backhand tá level 160? Isso, ele tá tentando pegar level 161, mas eu tô atrás dele. Vou mandar uma mensagem pra ele aqui, perguntar onde é o próximo lugar. Acho que o Goku... Eu já passei aqui, eu não sei, velho. Tô perdido, acho que eu já passei aqui. Eu acho que ele vai pra esse mapa aqui, ó. Ó, tem um aqui, hein. Ah! Pipt! Hello! Será que ele veio pra cá de novo? Eu acho que ele veio pra cá de novo, hein. Eu não vou deixar ele upar, não, velho. Não vai upar, não. Vai pra treino. Eu vou passar em todos esses mapas que dão XP aqui, ele não vai upar, não. Esses caras têm sorte ainda, que eles são taoístas que conseguem ficar dando TP pra cidade e ser revivido lá, pô. Isso aí é muito roubado. Esse aqui tá com XP também, hein. Cara, como é que esse cara não morreu com duas vezes que eu, pô? Olha, ele tá com o deck full de dano também. Eu vou esperar esse cara voltar, mano, que ele tá com XP. Eu acho que alguém vai ressar ele, hein. Logout! Desliga o PC, pô. Vai farmar ninguém aqui não nesse mapa. Achei um dragon aqui, ó. Sumiu o nome dele. Esse aqui é o guerreiro cheatado lá, eu acho, né? Esse cara tá lá em cima. Dá pra ter lá ali? Dá. Esse cara tá no mob azul ali. E aí, banho. Tudo bem contigo? Ó, esse cara é mago, né? Tem gato. Mais um dragon pingou aqui, hein. Bastante gente aqui, hein. Não vai upar ninguém nessa desgraça. Só lá do lixo. Vamos ver quantos não naveou aqui já. Eles tão deslogando, pô. Só ficou um aqui, ó. Eu tinha que pegar uma outra conta pra ficar caçando esses caras, porque... Aí eu dava pra deixar esse aqui matando mob, pô. Vou falar como eu me acho, velho. Ó, o cara leva 147, ó. Não dá pra deixar o pá, não. O cara leva 147 de gato. Ah, não é taoista. Essas roupinhas da escola aí é muito difícil saber se o cara é taoista. O cara é arqueiro na distância. Não vai upar ninguém nessa desgraça desse servidor aqui, ó. Queria ver se eu pegasse um arqueirinho aí, tipo o Mr. Hades aí, ou o Maverick. Aí eu deixava esse aqui matando mob lá fazendo missão diária. Matar esses caras aí. Não precisa ser o Night King não, né? Galerinha, trazendo aqui pra vocês o webshop do Nightcrow. E tem os pacotes com o melhor custo-benefício. Cheio de diamante, cheio de vocação, cheio de buff, cheio de pergaminho de progressão também. Você que não conhece essa loja, ela tem os melhores pacotes custo-benefício. E agora você pode comprar com desconto. Ah, com quem? Trovax, pra quem não conhece, exclamação Trovax. Tem o link do Discord dele. Galera do Mira já conhece.